Vai lá, Débora, não tem problema não, vamos fazer a Ronda de hoje, feriadão, no clima, solta no LED o que vem hoje. Vai lá. Casal é rendido por bandidos armados com submetralhadora na porta de farmácia. O carro deles foi levado. E no Ronda de hoje tem homenagem aos trabalhadores. Nossa equipe foi às ruas saber quem é a galera que contribui para a economia capixaba. E tem presente para os amigos do Ronda. Vamos sortear pares de ingressos para o show de Glenn Huggs, ex-vocalista da banda The Purple. Vem comigo, Ronda já começou. Ronda Geral. Oferecimento. Rede ConstruBom. Produto bom. Preço bom. É na ConstruBom. A marca da sua obra. Boa tarde, Espírito Santo! Tá todo mundo trabalhando? Tô trabalhando. Mesmo que você esteja curtindo, você merece, tá? Porque você já trabalhou. Se tá desempregado, depois a gente conversa já posta lá no nosso Face, hein? Gente, feriadão então. A gente já começa o programa com notícia boa. Hoje tem sorteio de pares de ingressos, como vocês viram aí, pro showzaço do Glenn Huggs. É, gente, você curte um rock? Ele é ex-vocalista da banda The Purple. Então, o show acontece hoje à noite na área de eventos do shopping Vila Velha. Isso é impedível, cara, internacional. E aí, vai ficar em casa, né? Você é o nosso convidado. Quem vai ganhar? Quer ir? Só ficar coladinho. Se liga no nosso Ronda de hoje. Daqui a pouco a gente vai liberar a linha de telefone, vou explicar como é que participa. Combinado, bora agora fazer a Ronda. Notícias do dia. Bom, vamos começar a relax primeiro, porque é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, a gente vai começar logo com uma homenagem a esses homens e mulheres que fazem girar a economia capixaba. A repórter Carol Laranja foi para as ruas e conversou com pessoas guerreiras, que nos inspiram, suam para sustentar a família. No LED. Com a correria do dia a dia, às vezes deixamos histórias passarem despercebidas. Histórias que estão guardadas em cada pessoa que cruza o nosso caminho. Feriado, dia do trabalhador. E viemos às ruas conhecer aquelas pessoas muito especiais, que têm aquele trabalho importantíssimo, cada um do seu jeito, da sua maneira, vendendo o seu serviço. Então, vamos conhecer? O nosso primeiro personagem é o senhor José Fernando, ou melhor, Zé do Riso. Ele proporciona viagens para quem passa aqui pelo centro, viagens pelo mundo dos livros. Aqui no San Vitor tem poucos dias que eu estou aqui. Agora, livro mesmo desde 2012, né? Trabalhar faz parte, né? Faz parte do cotidiano da vida. Além de vender livros, o escritor tenta vender sorrisos e levar um pouco de alegria para o dia a dia das pessoas, que muitas vezes passam estressadas, chateadas, mas que são contagiadas pelo astral do vendedor. Eu sou escritor, humorista, mágico, palestrante, faço brincadeira em escola, crédito, hospital, em um monte de lugar. Então, eu já tenho quatro livros já, quatro livros de piada. Meu livro chama-se 150 doses contra o mau humor, desde 2012. Falando em astral, essa aqui é a Cláudia. Ela faz o maior sucesso com seus chup-chupes e balinhas de caramelo. O negócio dela é não ficar parada. Ela sempre está se reinventando, procurando algo novo para fazer e juntar aquela grana extra. O negócio é não desistir e ter fé, né? Nunca desistir. Ter fé sempre. Sempre trabalhar. Sempre trabalhar, levar um pouquinho da sua alegria que você tem, para as pessoas adoçar a vida dela, refrescar a vida dela. Não tem coisa melhor do que isso. Aqui pelo centro é tradição. Quem passa pela barraca do Baiano não resiste ao cheirinho. Hum, e é com essas delícias que ele sustentou todos os três filhos. Se tornou a minha vida, né? Na minha vida de sobrevivência, né? Que é o meu ganha-pão, né? Daqui que eu tiro o meu sustento. Criei meus três filhos, tudo aqui, né? Tenho minha casa própria daqui, né? E estou vivendo aqui, nessa banca de cocada, e tem essa banca de revista aqui também. E todo mundo gosta do meu trabalho, né? Eu vendo cocada para toda a Vitória, né? Até para os estrangeiros, eles compram a minha cocada. Ela tem muito valor na boca do povo, né? Se eu vier aqui e comprar a cocadinha do Baiano, para mim, eu não vi na Vitória. É muito boa. Outro lugar bem conhecido aqui da capital é o Armarinho da Rua 7. E esse cara aqui conta o segredo desse sucesso, que já dura anos. É muita dedicação, perseverança, porque são muitos obstáculos. Mas a gente, com luta, dedicação, a gente sobrevive. E dá para sustentar a família e mais algumas que dependem também daqui. E já imaginou trabalhar ao lado da mamãe? Acho que o dia acaba ficando mais doce e aconchegante. Lurdinha e a Flávia juntaram suas habilidades e montaram uma foodbike com várias delícias. Tem bolo de pote, biscoito, docinhos, bombons e até empadão. Tem mais ou menos oito meses que a gente está aqui na Rua 7. A gente está muito feliz, né? Que a gente conseguiu reunir uma área que todo mundo gosta, todo mundo aprecia. E abrir um negócio ao lado da mamãe, com o apoio da mamãe, é muito bom, né? Com certeza, ainda mais quando tem uma amiga boa igual a mamãe. Ai, meu Deus. E a mamãe se derrete numa hora dessas? É, com certeza, porque a gente formou uma parceria muito bacana, que tem amizade, tem confiança, tem companheirismo. E assim a gente vai tentando tocar nossos negócios. Parabéns para vocês que trabalham duro para sustentar a família, para levar o pão de cada dia para casa. Para vocês que saem cedo e correm atrás dos sonhos, que transmitem amor em tudo o que fazem. Cada um, da sua maneira, na sua função e do seu jeito, são essenciais para o bom funcionamento da nossa cidade. Parabéns, trabalhadores! Massa reportagem, olha aí, brasileiro é forte, tá? Se reinventa. E é na dificuldade que a gente cria oportunidade, né? Hoje, gente, são quase 14 milhões de desempregados no país, mas também tantos outros milhões, tá? Ralando na informalidade que seja, fazendo acontecer do jeitinho que dá, descobrindo potenciais, fazendo a economia girar, como a Carol falou. E agora mesmo, gente, feriado, pode ter certeza, tem um mundaréu de gente pegando no batente, tá? Fazendo plantões, vendendo coisas, levando alguém em algum transporte, passando notícias, né, a gente aqui? Cuidando de pessoas, construindo, botando a cabeça para pensar. E relaxar também, porque todos merecem. Então, meu povo, força, foco, fé. Sabe aquela tria de que todo mundo fala, aposta? Avante, tá? Porque, gente, brasileiro, não desiste nunca. Tem crise? Tem. Tem algo maior? Também tem. É a vontade da gente fazer diferente, de crescer e desfrutar da vida. Porque você trabalha para viver, eu vivo para trabalhar. A gente trabalha para viver, às vezes para sobreviver. Mas a gente vai continuar com a nossa persistência, com, sim, com determinação para vencer nessa vida. Parabéns a todos! Vamos voltar aqui para o noticiário dos B.O.s, ó. Suzy Faria, vem com essa. Lá de Cariacica. Um assistente administrativo, coitado, ele foi assaltado na porta de uma farmácia. Já estava até sentindo um monte de dor, saindo do hospital. Ele foi rendido por bandidos armados com submetralhadoras e teve o carro roubado. Roda! Esse assistente administrativo viveu momentos de terror esta madrugada. Junto com a esposa, havia acabado de sair do hospital em Cariacica, onde se recuperava de uma crise renal. Uma doença que provoca dores fortes, mas que não foi nada comparado ao que o casal passaria em seguida. Após ter tido alta do hospital, o casal resolveu passar na farmácia para comprar a medicação prescrita pelo médico. Quando saí do hospital, cheguei a pensar em não parar. Pensei em ir para casa, esperar o dia amanhecer. Mas com receio da dor voltar e preferi passar para comprar o medicamento e foi onde tudo aconteceu, infelizmente. A farmácia aberta a 24 horas ficava na Expedito Garcia, em Campo Grande. Eram três horas da madrugada quando a vítima contou que estacionou o carro para comprar os medicamentos. Você imagina só, a pessoa sai grogue do hospital e vai direto para uma farmácia porque não quer voltar a sentir aquelas mesmas dores fortes de antes. E quando sai do carro em direção à farmácia, acaba sendo rendida por um grupo armado e com metralhadora. Pois é, o que já era ruim para a vítima, havia acabado de ficar pior. Perdeu, perdeu, achei que fosse algum tipo de brincadeira. Só que na mesma hora que eu achei que fosse uma brincadeira, quando eu olhei, eu vi a arma. Então, assim, é aquela submetralhadora, né, que a gente chama de macaquinha, né, o pessoal chama de macaquinha. Uma arma grande, com calibre grosso, um cano bem grosso, entendeu? Ali é brincadeira para você acabar? Ali deu para ver que era sério. E aí a ficha já caiu, eu não tive outra reação, não sei levantar as mãos e me render, né. Pelo menos quatro bandidos participaram da ação e renderam também a esposa da vítima que começava a atravessar a rua. Paralisei na hora, eu não consegui ter reação nenhuma, né. E eu sempre achava que eu iria gritar ou que eu iria correr, eu não tive reação nenhuma. Eu parei e fiquei como uma estátua. O carro foi uma conquista para a família que lutou para adquirir. Agora, depois de todo esse susto, a esperança do casal é conseguir encontrá-lo. Tudo que eu consegui, não é muita coisa, mas tudo que eu consegui foi sempre com muita luta e minha esposa. Então, eu vou lutar de novo e vou conseguir. Se o carro aparecer bem, se não aparecer, amém. Está na mão de Deus. Deus ajude, né. Está nas mãos de Deus. Ele sabe de tudo e ele sabe que vai fazer o melhor por nós. Brincadeira, né, gente? Coitado. Olha, o cara estava já mal, doente, conseguiu alta, ainda sentindo dor. Vai para a farmácia no meio da madrugada. Agora, o que me espanta, o que me deixa indignado é três horas da madrugada. Não é bem da hora, vamos dar as três, né, no meio da madruga. Está bandido, andando, com supermetralhadora, dando um rolezinho lá em Cariacica, cara. No centro, comércio todo fechado. Aí daí que vem arrombamento, um monte de coisa, a gente não sabe por quê. Eu fico até assim, pensando, essa farmácia é corajosa de funcionar 24 horas, né, nesse meio estranho que a gente vive. Aí que a gente fala de poder público, de vigilância, né, porque era para ter câmera espalhada para tudo quanto é lugar, porque se virem um carro suspeito, já deveria ter alguém, mesmo no meio da madrugada trabalhando, para poder, né, verificar. Vamos dar a placa do casal, pelo menos a gente pode ajudar como pode. Combater a violência não dá, mas vamos encontrar o carro desse rapaz denunciando, né. O carro dele é um Corsa Classic Preto. A placa é MSX 4821. É um Corsa Classic Preto. Então, placa MSX está aí no seu LED, 4821. Ah, vi um Corsa Classic Preto chegando suspeito na madrugada com uns caras estranhos. Eram quatro. Vamos ajudar, denuncia, dá o paradeiro para pelo menos, já que não fizeram nada na hora, que faça agora, né, mais tarde do que nunca. Olha que triste, gente. Vamos falar da morte de cinco pessoas em Colatina. Foi num acidente entre dois veículos, dois carros bateram de frente, esses carros de passeio. Então, quatro vítimas estavam dentro do Celta, que capotou durante essa batida violenta. Uma jovem de 22 anos que morreu, ela foi identificada como Bruna de Souza. E a quinta vítima fatal, identificada como Marcelo Pereira Ramos, estava no banco do Carona do Corolla. A Polícia Rodoviária Federal não contou, né, como o acidente aconteceu, mas a gente vê pelas imagens, né, a violência que foi, até o clima, o tempo está ruim. Mas a polícia disse que os dois veículos realmente bateram de frente. Isso foi na rodovia S080. Olha só, faixa contínua, um trecho onde não é permitida a ultrapassagem. Isso choca. A gente pode olhar que na hora do acidente, você vê que acabou, eu falei que o tempo estava ruim, é um tempo de neblina mesmo, os destroços espalhados, porque olha aqui a faixa contínua do lado. Então, assim, eles estão meio que centrais, assim, um carro meio resvalou para o lado. Quem estava certo, quem estava errado, quem ultrapassou, quem não fez, a gente não sabe. Mas é falar dessa mortandade nas estradas. Infelizmente, não temos estradas todas duplicadas. A gente está pagando pedágio em vários trechos, dos trechos que cortam o nosso Espírito Santo, mas não foi para ontem. Então, é a gente resguardar a nossa própria vida. Não dá para ultrapassar, estar com gente dentro do carro, o tempo está estranho, o pneu está escorregadinho, checar as condições do veículo. Eu, quando notici o morte na estrada, eu pego muito estrada, eu vejo como tem coisa errada também acontecendo, fora do que já é errado, não sei por que não. Triste, né? Vamos falar agora da morte dos dois irmãos lá de Linhares? Olha, esse caso está sinistro. Foi esse incêndio que está repercutindo, se é crime, se não é. E a polícia civil, gente, agora vai fazer uma reconstituição desse caso nos próximos dias, inclusive, com a presença do pastor Jorge Alves, que é o que está sendo agora bastante esperado. Ele continua preso. Além dos exames, também vão apontar se os irmãos, eles foram agredidos, dopados, antes de morrerem queimados. Então, tudo isso a gente vai ver agora na reportagem. Salto. Os corpos dos irmãos Joaquim Zalves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6, continuam num departamento médico legal. Na tentativa de desvendar o que aconteceu com eles, médicos legistas realizam exames para descobrir se os meninos foram agredidos e dopados, antes de morrerem queimados. Além disso, os exames de DNA também estão sendo aguardados. Eles vão identificar os corpos dos irmãos. E durante boa parte da tarde de ontem, uma equipe da perícia de incêndio e explosão do corpo de bombeiros realizou uma nova perícia técnica para tentar desvendar as mortes. Uma sacola grande de plástico foi recolhida. Dentro dela, materiais carbonizados, que passarão por análises mais aprofundadas. O incêndio que teria vitimado os irmãos aconteceu durante a madrugada do último dia 21, dentro desta casa onde eles moravam há cerca de dois meses. No momento do fogo, apenas Jorge estava em casa. Em entrevista, pouco depois do fato, o pastor alegou que fez de tudo para salvar o filho e um teado, mas não conseguiu. Eu vi o fogo muito grande. Eu corri desesperado e a casa já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado. Eu entrei e quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queim as minhas mãos. Eu pus a mão na cama, não consegui pegar. Eu creio que Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche para tentar salvar o irmão. Jorge Alves está preso no centro de detenção provisória de Viana 2. Informações obtidas pelo jornal A Tribuna dão conta que o pastor teria preferido manter o silêncio no local. Ele estaria passando boa parte do tempo lendo a Bíblia. Jorge Alves está numa cela isolada por questões de segurança. No final da tarde de ontem, o carro que estava na garagem do pastor no dia do incêndio foi apreendido. O veículo teria sido emprestado por um membro da igreja e o pastor faz parte. O veículo também será periciado. Além disso, para ajudar nas investigações, a polícia deve fazer uma reconstituição do caso nos próximos dias, inclusive a presença do pastor. Estão montando o quebra-cabeça cada detalhe que aparece o carro agora. Eu só fico observando assim, não sou especialista de nada, mas eu tenho que destacar até o trabalho da polícia, que são N especialistas e outros que também são especialistas da área que não estejam trabalhando no caso, como a gente viu no Tribuna Notícias, mas que têm falado sobre como são os bastidores de toda perícia para se desvendar um caso como esse. Porque pode-se pensar de uma forma leiga que os corpos estão carbonizados e não dá para fazer nada. Dá sim. Tem fluidos corporais, queima às vezes mais por fora, mas por dentro ainda há material e substância para ser analisada, ver se teve uso de medicamento. Saber a hora também que as vítimas morreram, se foi antes, se foi durante o incêndio. Tem todo um trabalho que a gente já vem mostrando ao longo dos telejornais. Agora, mesmo não sendo especialista de nada, a gente como cidadão que olha e se sente indignada porque você vai vendo vários indícios que vão levando a uma coisa drástica. Eu queria que esse pastor falasse sem esses óculos, isso me incomoda, pessoalmente. Queria olhar no olho dele, porque a gente sabe que existem também estudos científicos de microexpressões faciais, de psicoanatomia, de algo que se revele quando a pessoa fala, se ela está mentindo, se não está, se ela está desviando o olhar. E eu fico curiosa, porque eu acredito na ciência, se essa ciência pudesse vir também, seria muito, de somar muito, seria muito reveladora, talvez, porque o ser humano, não põe minha mão no fogo, não, aliás, ele não botou a mão no fogo dele também, enfim. Bora para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos falar aí, uma participação dos nossos amigos pelo WhatsApp, daqui a pouco eu estou de volta, rapidinho. Estamos de volta, a participação de agora é do bairro Nova Betânia, hoje, olha, de Viana, o Jusimar de Souza reclama da rua onde ele mora, vamos lá. Calçamento pela metade, sem iluminação, vixe Maria, é muito problema, hein? Vamos ver o que esse vídeo, o que ele conta para a gente, vai lá. Oi, meu nome é Jusimar de Souza e Teixeira e aqui é a rua Trindade, Nova Betânia, vamos estar mostrando a situação dessa rua. Aqui, esse aqui é o primeiro poste, pronto, aqui é o calçamento que termina aqui, termina aqui, o calçamento, termina aqui, aqui agora é onde eu moro, vou te mostrar a rua que eu moro, maravilhosa, segunda feitura, já tem iluminação, poste, a rua está calçada, a rir de esgoto e nada disso tem. Situação na rua, aqui é onde eu moro, que eu pego energia da rua de baixo, porque não tem energia nessa rua, não passa. Tá um breu, né? Deu breu, breu, fechou. Lucimar, que situação, hein? Tem energia por só da rua de baixo, mas de cima, todo mundo lascado, vir até a criança ali correndo, gente, o negócio, pô, no meio da terra, por que que não consegue, você tem calçamento até aqui, daqui aqui não tem? Sabe, um trabalho que fica pela metade, parece que o povo tem preguiça, não sei o que que é não. Mas vamos a nota, prefeitura de Viana, a gente entrou em contato e a prefeitura disse que vai, uma equipe vai ao local para checar pessoalmente com a comunidade toda essa demanda aí, né? Então, a prefeitura ressalta que está captando recursos para a pavimentação também. Olha, todo mundo está esperando dinheiro entrar, é ano eleitoral, está difícil, né? Dinheiro sobrar para poder fazer obra, mas tem que fazer. Eu acho que isso teria que já estar em orçamento. Aí, quanto tempo? Não tem prazo, não teve prazo. Aí vai ficar o que? No breu? Aí me fala só outro detalhe, gente, a gente fala de escuridão, de matagal, risco de assalto, aí você não tem a segurança, aí você já não tem a luz, já não tem a pavimentação, até pouco chove, a lama vai cair, o barranco vai cair, a casa vai só... Deus me livre. Estou sendo drástica, mas é isso que acontece, né? Então, vamos se precaver, né, meu? Poxa, eu acho que tinha que ter uma lista de problemas e ir riscando, assim, publicamente, num site de transparência desses pro povo ter acesso. Seria mais honesto também. Quer aí o nosso WhatsApp, gente, do Honda, pra gente também mostrar e tentar correr atrás da resposta? Às vezes resolve, às vezes não resolve, mas a gente continua. É o 99622 7047, 99622 7047. Vamos fiscalizar, né? Já que fica na Deus da Ará, a gente tem que mostrar pra dar pressão, pelo menos. Como prometido, agora tem o sorteio dos pares de ingressos pro show do Glenn Huggs. Ex-vocalista da banda The Purple, curte um rock, mas esse é rock and roll mesmo, é rock. O show acontece hoje à noite na área de eventos do Shopping Vila Velha. Você aí de casa é convidado, por quê? Pode ser você o sortudo pra ganhar o ingresso. Quer? Então pega já o telefone celular aí e já liga direto. O telefone vai liberar, 33319169. 33319169. Já colocou? Tá liberado então, o pessoal que já tá ligando. As duas primeiras pessoas que conseguirem falar com a nossa produção ganham um par de ingressos cada uma, beleza? Já, já eu anuncio os nomes dos ganhadores. Tá aí no LED, 33319169. Pessoal, olha esse cachorro aqui no LED. Né? Bonitinho, né, gente? Ele é chamado de Preto e vive na Colômbia. Ele ganhou destaque nas redes sociais depois, gente, que ele aprendeu a comprar lanches na cantina de uma escola. Gente, que inteligência, né? Preto recebeu, percebeu, né, que sempre que os alunos da escola onde ele vive entregavam dinheiro de papel pros funcionários, né, da escola, lá da cantina, e em troca, né, recebiam a comida, o lanche. Cachorro gosta de brincar. E o faro também. Gente, o cachorro passou a fazer o mesmo. Ele repetiu aquela, aprendeu aquele movimento. Mas, ao invés de dinheiro, o que ele fazia, né? Ele não tem o valor da coisa. Pegou folhas de árvores, entregava. Olha lá as folhinhas. Sabia que tinha que ter algo de troca. E ele, gente, tem ganhado biscoitinhos também. Aliás, uma ótima raça pra poder treinar pra faro, droga, essas coisas. Gente, essa história foi parar realmente na internet. O preto tá famoso. Tem gente levando vários lanchinhos pra ele. Coitado, vai engordar, né? Ele parece ser mesmo um labrador, não é isso? Ou ele tá misturado com vira-lata, não sei, mas ele é inteligente. Bichinho é sensacional e tá aí pra gente ver como é que os comportamentos são aprendidos. E a gente também aprende com os animais. Aliás, eles têm até um feeling bacana, né? A gente poderia também enrolar esse aprendizado. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu volto com participação da galera aí no Facebook. Vocês estão participando? Então, já já eu leio ao vivo. Até mais. Fala, gente! Tô de volta. Perguntei lá no Ronda, né? No Facebook. Se a galera, né? Tá trabalhando, se tá desempregada, aproveitar o momento. Vamos ver. Se tem recadinho. Vamos mandar os beijos de hoje também. Júlio César, bom dia, Débora, que Deus venha nos fortalecer. Amém! Que boa positividade na sua palavra. Mariane Vasconcelos dando um bom dia. Trabalho na área de limpeza e gosto do que faço. Arrasou, Mariane. Tá fazendo a faxina hoje? Tá limpando hoje? Limpando em casa? Ou tá curtindo? Dá um relax. Lela Mego, bom dia, Débora. Sou do lar. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pra minha irmã, Evalda. Ela mora em Santa Cruz, Aracruz. Um beijo, Evalda. Valeu, Léa! Também tá aí, ó. Só no Rala Rala, né? Hoje não. Hoje tá curtindo, eu tô assistindo o Ronda. Valeu, Mônica Araújo. Né? Boa tarde, Débora. Manda um abraço pra minha mãe, que mora em Córrego do Índio, Aracruz. Ela trabalha na roça, minha guerreira. Gente, arrasou o pessoal de Aracruz hoje, hein, Mônica? Beijão aí também pra todos. André e Rodrigues agora, boa tarde, Débora. Eu já trabalhei hoje, agora fica de ano ronda. Valeu, André! Fortaleceu aí a amizade, hein? No feriado com a gente. Rosângela Rafa Laysa, boa tarde com Débora. Manda um abraço pra Genilda, a Creuza e a Beatriz. Aí, Rosângela, o quarteto tá formado. São amigas? Gostei, todo mundo junto. Beijão pra todas, hein? Agora, tá a El... Ellin Romanha? Boa tarde, Débora. Manda um abraço pra todos de Colatina, em especial pro meu filho e a minha filha, o Heitor e a Esmin. Obrigada, um ótimo feriado. Obrigada, Ellin. Beijão. Desculpa, não sei se seu nome tá pronunciado certo. Leia Souza, Oliveira, meu bebê, o Brian, também aí. Que lindo. Tá brincando, botando a boca na rodinha. Vai pegar bastante imunidade, assim, né? Outro mais boa tarde, só curtindo, Aliadne, Heidman. Todo mundo participando, acabou o tempo, gente. Ah, deixa eu... Obrigada a todos que participaram, mas antes de encerrar, os nomes dos ganhadores, né? Dos pares de ingresso. Quem são os ganhadores, gente? Vamos lá? Quem ganhou pro show do Glenn Hooks? Fábio José Lopes, Góes de Jacaraípe Serra, parabéns, Fábio. Tem também o Tiago Benetti, Soteco Vila Velha, o Rú, meu povo, curte o rock, hein? Ó, em breve, mais sorteio, amanhã tem ronda, hoje não é domingo não, não é sexta não, gente, hoje é terça, só um periodinho, amanhã a gente tá de volta, tá? Amanhã tem um sorteio da promoção prêmio todo dia, do Jornal da Tribuna, é quarta-feira. Já depositou seu cupom? Vai dar tempo, hein? Pega um jornal, ah, isso não fiz ainda, compra um jornalzinho hoje, vai lá, coloca, pode ser sua sorte, beleza? Bom de papo na sequência, gente, um ótimo feriado, um descanso, você que tá desempregado, você que tá pensando na vida, tá no terreno, mas vai melhorar, né? Beijo, fiquem com Deus, bom dia do trabalhador, felicidade para todos nós, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho